Opa, olha aí, já é gravação, só pode falar, né? Senta que lá vem história. Para de tirar de história, está aí, hein? Olá, bem-vindos ao Fundo do Baú, uma viagem pelas recordações de personalidades brasileiras. E o meu entrevistado de hoje é o Luciano Fatioli. Meu xará, prazer, eu sou o Luciano Aliviero. Prazer, Luciano Fatioli, muito bem-vindo. Personalidades, agora eu já falei, será que eu vim por engano aqui? Quem não conhece esse gordinho, meu filho? Olha a hora, olha a hora. Sua marca, né, Fatioli? Minha marca surgiu em 2000, 2003, quando na Record TV, eu fui apresentar o jornal São Paulo no Ar, que existe. De manhãzinha, né? Sete da manhã, sete às oito e meia, que aliás, falo sempre com muito orgulho, era o primeiro lugar de audiência, não é? E aí, Lu, eu entendo TV assim, você como uma colega acredito que também. Pela manhã, normalmente, as pessoas assistem TV em busca de informação. E além disso, elas têm um compromisso a seguir. Ou vão trabalhar, normalmente, ou estudar, ou que seja passear, ou que seja tomar uma oportunidade, ou virar para o lado e dormir novamente, não importa, não é? Mas, então, eu sempre entendi que TV é o rádio na TV, é o telejornal mais ou menos assim. Então, sempre falar na hora era necessário. E para chamar a atenção das pessoas, eu criei esse bordão, que não é nenhuma invenção, mas é o olha a hora, olha a hora, olha a hora, para o pessoal, opa! Estamos ao vivo, hein? Olha a hora, olha a hora, 6h45 mais 40 segundos. Era muito comum mesmo isso, eu no Fala Brasil, eu vinha na sequência e, justamente, muita gente conta que estava se arrumando. Então, ouvia mais do que via. Até hoje eu tenho uma curiosidade proporcional ao meu tamanho, altura e largura, né? Nossa, é grande, hein? De saber qual seria, qual foi a quantidade de pessoas que mais assistiam, ou melhor, a quantidade de pessoas que assistiam de ver, de ver, e as que ouviam por essa correria. Sim. Não sei, não sei, mas sei que é um número grande daqueles que ouvem também pela correria, né? Olha, esse aqui é o baú de recordações do Luciano Faccioli, um colega jornalista que eu conheço desde a minha estreia em televisão, que foi na TV Tribuna em Santos, a Globo de Santos. O Faccioli é de Santos e, na época, trabalhava em outra emissora de televisão. É, lá eu trabalhei na TV Mar, que era afiliada da Manchete. Na época. Na época, hoje eu vi. Que virou rei de TV. E aí, depois, fui para a TV Tribuna entre 98 e 2003. Em 2003, que eu vim para São Paulo em TV, porque antes eu tinha trabalhado na Jovem Pan, na rádio de 90 a 2001. A rádio é a minha grande paixão, né? É, com esse vozeirão, né? Poderia ser diferente. Não, não, da voz de gralha. Foi difícil de achar? Não, nossa. O que te fez escolher esses objetos que você trouxe? Aliás, esse primeiro que eu vou mostrar e partilhar com vocês, minha mulher, Daniela, quando cheguei com esse objeto em casa, falou, Ah, não, o que você veio com essa coisa velha aqui? Eu quase arremessei a mulher da janela. Falei, coisa velha, vírgula. É valioso assim? Poxa vida, eu considero que tem um valor sentimental extraordinário, um valor sentimental maravilhoso. Eu considero que seja um marco na minha vida profissional. Vamos ver, né? E fica em destaque em cima do buffet que tem na sala, lá em casa. Já, para quem chega, está lá. Já vê, e funciona. E funciona o objeto. Vamos abrir o baú do Fatiole? Olha, o que é isso? Ah, calma que também não está inteirinho assim. Está caindo aos pedaços? Está caindo aos pedaços. Um rádio. Vou colocar aqui no meu colo, esse bebezinho aqui. Olha o chamego dele. Você sentiu que ele não está querendo nem que eu pegue muito. É um rádio de mil e lá vai pedrada, né? Ou lá vai pedrinhas. Eu tenho um carinho especial por esse objeto, que marca realmente o começo da minha trajetória profissional. Isso não era seu no começo, originalmente? Não, não, não. Era de quem? Eu comprei, eu comprei. Mas também não vou me recordar em qual lugar. Mas está com você há quanto tempo? Ilu, acho que há uns 10 anos. Eu não lembro onde eu comprei, mas eu lembro quando eu passei e vi na loja. Eu falei, meu Deus do céu. Aí entrei na loja quanto? Tanto? Falei, não, peraí, assim e tal. Eu negociei e comprei. É a tua paixão que você está falando rádio, veículo de comunicação. Primeiro emprego, né, Lu, em 96, em 96, em 86, eu primeiro fui bancário, dois anos e meio. Aí largando a vida de bancário, fui trabalhar na Rádio Clube de Santos, que o Pelé era dono, o Edson era antes do nascimento. Aí depois segui por outras rádios, Tribuna, Guarujá, Jovem Pan, Recora. E tenho um carinho. Rádio Tupi, aqui em São Paulo. Hoje faço Top FM, faço programa de futebol com o Eber Lima, com o César Sampaio, com o Zete. Então, objeto rádio ou veículo de comunicação rádio, eu tenho um carinho gigantesco, gigantesco. Eu fico aqui falando e alisando. É, sério, eu tenho um carinho louco. Dá pra entender o ciúme da mulher, né? É, ah, não, valeu, 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 coisa velha, não, é um rádio antigo, hein, poxa. Maravilhoso. E agora, então, vamos pro outro objeto, que é um porta-retrato, que tá aqui. Ah, vários, né? Quer começar por esse? Pode ser. Dá esses bilhetinhos aqui, que é o seguinte, deixa eu ver. Vou por ordem, então, por ordem, por ordem. Vamos lá, por ordem. Pela ordem. Pela ordem de anos, ou de cronologia, como diram os mais letrados. Aqui é a Ana Carolina Campos Fatioli, minha filha, terceiro ano de jornalismo, trabalha na TV Tribuna, que você bem conhece, que nós lá trabalhamos, faz pauta, faz estagiário. Deixa eu ver, que linda. E aí é uma foto dela. Filha única, né? Filha única, filha única. Que moça bonita, Fatioli. Ela é muito bonita, né? Ela é muito bonita. Aí eu brinco, filha, parece seu pai ou sua mãe? Ela não... Parece com os dois. Olha, tá bom, tá bom, fique calma. Que bacana. E eu tenho essa foto, essa foto fica na casa da minha mãe, vó dela, né? Minha mãe. E eu pedi, fui nesses últimos dias na casa de minha mãe, falei, mãe, me empreste que eu vou lá fazer um papo com a Luciana Livieiro, né? Que legal. Eu quero mostrar. Eu gosto muito dessa foto. Que linda. Acho bem espontânea, né? Que linda. Você é pai corujão, como é que é? Eu sou separado da mãe dela, né? Há muitos anos, mas nem por isso... Posso ser... Posso não. Sou ausente fisicamente, ela mora em Santos. Eu tenho minha base, né? Minha nova família aqui em São Paulo, enfim. Mas, poxa, sem problema algum. Quando posso, vou. Nós falamos diariamente por telefone. Hoje contei a ela que aqui estaria com você pra bater esse papo, enfim. Que legal. Ela sempre me liga pra fazer consultas profissionais e pessoais. E o que você achou disso quando a sua filha falou que jornalismo seguia a sua carreira? Eu nunca pedi. Eu nunca pedi. Ela falou, pai, eu vou fazer jornalismo. O que você acha? Falei, o que eu acho? Falei, ô filha, a pergunta é difícil, né? Falei, segue o barco, filha. Vamos fazer, mas nunca pedi a ela. E tanto que na família é ela e meus dois sobrinhos, filhos de meu irmão mais velho... Também? Que também optaram e fazem... E já são formados, já são formados. Maravilha. Mas nunca pedi nada pra nenhum dos três. Eles que vieram me falar... Que legal. Ah, uma influência, sem dúvida. E tem mais foto, né? E ainda na minha filha, ó. Aqui a foto de primeira comunhão dela, que eu tenho um carinho. Essa foto anda comigo. Escrevi um papai atrás. Essa foto anda comigo no meu carro. Essa foto é muito especial. E essa última, Lu? Eu fiz questão de trazer, que agora ela fica junto com essa também, não quebra só o carro. Não, eu achei bonitinho aqui, né? Que tá escrito aqui, ó. É papai, com a letrinha bem infantil, né? Um papaizinho aqui, olha que gracinha. Ó, papai. Pronto. E esse aqui é o que ela me escreveu agora nesse último Dia dos Pais. Ah, que legal. E eu coloquei junto com essa foto e me acompanha. Pai, este presente não é nada perto do amor que eu sinto por você. Obrigado por tudo, obrigada por tudo que você já fez por mim. E obrigada por todos os momentos. Feliz Dia dos Pais, te amo, Ana Carolina. E aí eu... Você chora. Deu um amor por ela, que nossa senhora. Ela é muito importante pra mim, pô. Eu não quero causar ciumeira na família, mas eu falo de verdade, falo de coração. Você sabe, você me conhece de tantos anos, que eu não sou de guardar segredos, não sou de enfeitar o pavão, de interpretar. Nunca fui de interpretar. Se eu tivesse que fazer novela, eu estava na roça, como se diz, que eu sou sincero fora do ar e no ar. E eu falo pra ela, por isso que eu falo sem causar ciumeira, nem intriga na família, pelo amor de Deus, mas que ela é a única mulher que não me torna paciente em 100% é ela. É ela. É a única. É que esse cartão, também com a letrinha, ela faz de uma maneira tão doce, tão com o jeitinho dela, que ela me nocauteia. Carolina. Carolina, Ana Carolina. Ana Carolina. Carol, o Cacá, quando ela quer morrer, quando eu falo, ei, bebezinho. O pai, eu tenho 20 anos, que bebezinho, o quê? Será sempre. É engraçadíssimo. Que homenagem, hein, Carol? Que amor. Essa é pra guardar no seu baú, hein? Vamos seguir? Vamos. Vou deixar aqui do ladinho. Tá bom. Bom, isso aqui, nós deixamos aqui fora, porque é, né? Quer colocar aqui em cima? É o seguinte, ó, eu guardo nessa caixa que eu acho mais prático. Tem gente que guarda penduradinho e tal, eu prefiro guardar aqui. Porque é o seguinte, as que estão jogadas aqui no amasso, eu tenho aqui umas 35, 40 gravatas, pelo seguinte, marca uma importante transformação, veja, veja, marca uma importante transformação na minha vida. Foi a partir da utilização, do uso dessas gravatas que eu passei a apresentar telejornal, isso na, é, na Record foi a primeira, na TV Tribuna, não, 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 não. TV Tribuna, é, eu lembro de você, desse nosso começo, reportagem, esporte, a gente se via no campo mesmo, né? Isso, verdadeiramente. Muito na Vila Belmiro e tal, é. E aí, essas gravatas marcam o início da minha fase como apresentador de telejornal aqui em São Paulo, que foi na Record, isso a partir de 2005, aproximadamente. Aí, são as gravatas que eu utilizei, quando eu passei pela Record, quando eu passei pela Band e pelas emissoras, quando eu estive no Recife, no Recife eu usava menos. Só pra te mostrar uma aqui. E você coleciona, então? Ah, coleciono, é, não deixa de ser. Aí, amarela. Ah, é bom que já tem umas amarradas. Ah, já tem porque eu não sei fazer o nome, mas não espalha, viu? É mesmo. É chato, ouviu? Eu não conto pra ninguém. Uma outra, perdendo. Aliás, na camareira, na época de RedeTV, a Beth só não enfaixou a mão de tanto da mão gravata, porque Deus não quis. Aí, azul, essa laranjinha, eu gostei. Olha, moderno, hein? É, tem as mais tradicionais, tem as mais, eu falo que essa vai, essa lá, a lá direita, essa vermelha lá esquerda. Escuta, isso aqui me lembrou coisa de time de futebol, você tem time de futebol? Tenho, sou santista, né? Santista mesmo, né? Sou santista de time e de cidade, que eu sou santista de Santos mesmo. Claro, claro. Eu tenho o Santos, meu pai quando era pequenininho me levava lá pra ver jogos da Libertadores na Vila Belmiro. Viu muito Pelé, então, né? Fase final, fui a despedida dele. É, na verdade ele já tava no Cosmos, né? É, 74 a despedida dele, eu tinha 8 anos que eu nasci em 66, aí fui assistir a um jogo Santos Ponte Preta na Vila, que meu pai me levou, que foi a despedida de Pelé. É, eu tenho orgulho de contar, muita gente critica o Pelé por aquela questão envolvendo a filha dele, a Sandra, que depois veio a falecer. Isso. Que ele não quis reconhecer, foi um abrigo, embrólio na justiça, tá, 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 tá. Respeito às opiniões diversas, aqueles que criticam, elogiam ou se mantêm neutros, normal. Mas tirando essa situação... Até porque, eu queria fazer um parêntese também, a gente sabe da missa a metade. Exatamente. Não é verdade? É, o que ele alegava de que era chantageado, etc e tal, que a relação era muito ruim, você sabe? Você sabe? Sei. Você sabe, eu não sei. Eu sei. Mas eu sempre coloquei essa possibilidade, a gente não sabe, né? Se de fato havia ali uma cobrança ou uma coisa... Então vou te falar. Conta. Eu sei porque eu sei. Havia, havia. Que Deus a tenha em bom, não, em excelente lugar. Ela ou a mãe? Ah, não, a mãe... A mãe não. A mãe não tinha... A filha mesmo. A filha, a Sandra, a Sandra. Chantagem? Eu não sei se o termo correto seria esse, pelo amor de Deus, nossa, mas tá falando de uma pessoa que vê a óbita e funciona em uma doença terrível, que alcança... Mas é uma alegação dele e você de lá conhece. Isso aí eu lido com fatos, eu não sou, como eu falei anteriormente, eu não sou ator. Eu, o é ou não é, comigo não tem meio inteiro. Não, você convivia com o pessoal lá, você tem uma doença diferenciada. Ela é orientada pelo marido, o Zéas Felinto, que era o marido dela na época, de Sandra, e pelo doutor Nilo Entolzer Ferreira, advogado de Santos, conhecidíssimos também por esta prática de que, quem é o cliente? Ah, é ali, opa, tem dinheirinho ali, será que tem? Ou a causa ali é bacana, 30% aqui, valor fixo a colar? Tá? Então, vou repetir, em respeito à memória, não tô sendo deselegante, mas o principal objetivo... Não, e essa é a tua visão sobre a coisa, é a sua visão, é a sua opinião, exatamente. O interesse de Sandra não era ser reconhecida como filha do Edson Arantes do Nascimento. Ela saber quanto que ela ia ter... Ah, pronto, melhor definição, modéstia à parte. O interesse de Sandra não era unicamente ele saber ou ser reconhecida como filha de Edson Arantes do Nascimento. O interesse de Sandra era saber quanto ela teria de herança do Pelé. Pronto. Entendi. Entendi. Podem me xingar, podem... Ah, que louco, mas que absurdo. A minha opinião sempre fala isso. Então, toda essa apresentação, pra falar que eu tenho orgulho do seguinte, Pelé, se chegar num lugar, se eu tiver o Pelé... Ô, Luciano Fatioli, ele sabe que eu sou. E eu acho isso sensacional, de tantas entrevistas na época de Santos, de tantas situações. Eu, trabalhando na TV Tribuna, cheguei a entrevistá-lo. Isso era que, 94, por aí. Eu, foca, né, que a gente chama em jornalismo, começando e tal. E eu nunca me esqueci, Fatioli, uma vez na Vila Belmiro, já que é recordação, vou contar a minha também. Na Vila Belmiro, cobrindo sei lá o que eu tava cobrindo lá, o Pelé chegou e tava indo rápido pro aeroporto. Ele vinha pra cá, pra São Paulo, pra Guarulhos, porque ele ia viajar pra fora do país, ia sair de Santos e vir pra cá. E o motorista já esperando e tal, eu peguei ele no elevador e fui começar a gravar entrevista no elevador. Né, porque eu falei, o cara tá com pressa, é o Pelé. E ele falou, não, podemos esperar. Eu falei, não, mas você tá com pressa. Ele falou, não, imagina, a gente para, a gente conversa numa boa. E foi assim, absolutamente solícito. E pra mim, depois disso, pra mim isso foi uma marca que eu falo, se o Pelé, que é o Pelé, é um cara que tem essa humildade e bondade de chegar pra você... Uma celebridade mundial. Mundial, de chegar pra você e falar, não, tudo bem, imagina, a gente espera, eu faço essa cordialidade, com você, né? Tem tanta gente aí que não é nada e vem falar que não tá com tempo, que não pode... E aqueles, Lu, ó, pro pessoal em casa, onde quer que vocês estejam nos vendo, e aqueles quando acende a luz de gravação, ui, como vai, tudo bem, apagou a luz? Ah, Deus me livre, para, para, para. E uma rapidinha minha, que eu tenho uma história com o Pelé. Ele votava em Santos, no litoral de São Paulo, um determinado, num colégio de nome Leão 13, na rua Conselheiro Lafayette, bairro de nome Embaré, lá em Santos. Pois bem, eu trabalhava na Rádio Atribuna M, 660 do grupo Sistema Atribuna de Comunicação. Tô lá com a piruinha de frequência modular, que tinha aqueles rádios no carro, que você puxava aquele cabo que saía daqui até a esquina. Alô, 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 teste, teste, fala Brasil. Me posicionei na frente da escola pra entrevistar o Pelé. Aí o pessoal falou, caramba, ele foi votar, ele vota no terceiro andar. Quando eu descer, tá no batalhão de imprensa, será que eu vou conseguir fazer ou não? Aí peguei e falei pro zelador, eu posso subir? Pode. Aí subi, sem equipamento, que não chegava até lá, né? Aí quando eu vi secretaria, no andar que ele tava votando na sala de aula, do lado da porta era escrito secretaria. Falei, tem telefone fixo aqui? O tipo zelador falou, tem. Falou, amigo, será que eu posso dar? Ah, não pode. Falei, posso sim, né? Você conversa de maneira mais, né? Posso sim, né, meu irmão? E feliz aniversário de novo. Porachão desse jeito. É, abraço do gordinho, vem cá, me abriu a sala, liguei lá pro telefone da rádio e tal. Quando o Pelé saiu da sala, que era uma porta lateral, devo votar. Pelé, Pelé, ao vivo, aqui na Rádio Tribuna, ele parou, fiz uma longa entrevista exclusiva com ele e tal. Que demais. Não é à toa que ele sabe quem você é, né? Ah, pois é. Não esquece mais. Na época, quem é de lá, né, Lu, pro pessoal entender, vocês que estão nos vendo, quem é de Santos, ou trabalha em Santos, no litoral de São Paulo, Pelé já teve, já morou no Guarujá, agora mora, me parece, aqui pra São Paulo até. É, mas na época ele tinha a sua presença muito viva, muito permanente lá quase, né? Sim, frequente mesmo, é. Frequente, aliás, frequente, é. E aí a gente tinha uma facilidade maior de encontrá-lo. Agora até doente, dificuldade de mobilidade e tal, mas na época era... Vai, tem um termo, por favor, né, lógico que é o termo que você usa, quero me levar, quero encontrar o Pelé, era o que podemos fazer. Sorte nossa que trabalhamos por lá uma época, não é? Falando, então, em Santos, eu já dei uma bisoiada aqui, que você tinha me contado, tem um objeto aqui que faz uma ligação, é isso? Esse aqui, ó. Faz, faz. Vamos nesse primeiro, ó. Santos, Brasil. Vocês conhecem Santos, meu amor? Não? Então aqui, é a mureta dos canais. Em Santos, a chegada à praia é dividida por canais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não é? Canal 1, próximo à Vila Belmiro, é o Estádio Santos, canal 7, próximo à fila, quem vai ao Guarujá pela balsa. E aí, esse é o desenho da mureta, né, que virou um objeto de decoração, eu achei tão bonitinho, minha filha também que me presenteou, eu tenho muito carinho em casa também, todos já estão avisados, mexo em qualquer coisa, menos... Na minha muretinha. Na mureta dos canais de Santos, que me tem um carinho, ou me traz, não é? É uma recordação especial. E eu tô vendo aqui, isso aqui me lembra uma outra cidade, eu sei que é sobre isso que você vai falar, que é uma outra cidade do seu coração, né? Virou uma outra cidade do seu coração. Olha só, gente, que barato, hein? Olha quem são. Ah, quando a Luciana falou, leva o objeto que te falem ao coração, eu falei, demorou. Lampião e Maria Bonita. Por quê? Eu trabalhei no Recife, em 2015, numa emissora afiliada ao SBT, e em uma das viagens, a Caruaru... Ai, que demais, nossa, que demais. Fui presenteado pelos colegas da nossa afiliada lá em Caruaru, com este casal de Lampião e Maria Bonita, que também fica em casa, em destaque na sala, em gratidão ao povo pernambucano. Quero abraçar meu amigo Washington, minha amiga Valéria, que, coincidentemente, olha que curioso e que coincidência. Ele foi o meu diretor na TV, era o homem que mandava no jornalismo. E foi, e sem interesse nenhum, nossa, nunca tive isso, não mesmo. Foi a pessoa que eu mais fiz amizade. Mas de frequentar a casa dele, e ele frequentar a minha, já voltei lá ao Recife mais quatro, cinco vezes, depois que eu deixei a cidade. Que delícia. Você adorou, né? Adorei, gostei muito. Ele mora em Olinda, na Orla de Olinda. Ele também foi um dos homens aí, uma das pessoas que me presenteou. Então, Washington e Valéria, faço questão, é de... Sempre vocês sabem que eu posso, publicamente, não é a primeira vez, quando me convidam para algo semelhante, de falar da vida, eu mostro sempre o Lampião e a Maria Bonita, que, lógico, dispensam apresentações. Muito bonito, muito bonito. Foi uma época boa da vida, né? Que gosta de lembrar, né? De recordar, né? Olha, pessoal, eu mori ali na Praia de Boa Viagem, que é uma delícia, um espetáculo, caramba. E é muito passear na Praia de Muro Alto, que, aliás, eu recomendo, que é anti-Porto de Galinhas, e é extremamente agradável. Olha, eu fui muito bem tratado. Aqui, o pernambucano, ele tem uma característica, não é defeito. Ele é muito bairrista. Como eu, como quem é de Santos, também é. O Santista é muito bairrista. E o pernambucano preferia ter alguém, numa TV grande, como era a TV que eu trabalhava, apresentando o jornal, que era como onde eu estava, e fazia essa função, né? Eles queriam alguém deles, algum pernambucano. Se sofreu uma resistência, então. O que é que esse paulista, esse paulistano, esse gorducho, está tirando uma vaga de alguém nosso aqui? E aí, era pra ficar dois anos, inicialmente, eu até ficaria mais. Minha ideia era ficar até mais tempo. Mas fiquei apenas um ano, e depois retornei, mas valeu. Trago com... Odei vocês, e tenho por vocês, e falo para vocês, uma gratidão, que é a palavra do momento, não é? Grande, sincera, do coração gordinho, pela maneira como vocês me receberam por aí. E está aqui um exemplo. Assim é a vida, né? É colhendo experiências, histórias, recordações, e a gente trouxe aqui um nadinha das recordações, do Fatioli, porque imagino que você tenha, né? A gente percebeu tantas histórias bacanas, lindas para contar. Mas adorei, Fatioli, muito obrigada. Eu gostei, caramba. Por ter aberto o seu coração, o seu baú. Obrigado, querido. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a você. Olha, espero que vocês tenham gostado. E tomo a liberdade de recomendar. Objetos ou situações que te falem ao coração, que te remetam, que te relembrem situações felizes da sua vida, guarde com carinho. Ah, bom demais. E cada vez que eu falo dessas peças, ou dessas situações como hoje, o convite da Luciana, eu vou te falar, eu dou uma chacoalhada, para não falar balançada, uma chacoalhada. Bom demais. Lembrar dos bons momentos da vida, essa é a ideia do fundo do baú. Eu espero que vocês também tenham gostado, e que fiquem atentos para os outros programas, que continuarão acontecendo aqui no canal. Inscreva-se, deixe sua curtida, e compartilhe esse vídeo. Claro, por favor, vamos espalhar as histórias do Bordinho por aí. Por favor, por favor. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, gente. Até o próximo Furo do Baú. Fátia, obrigada. Sim, eu que agradeço. Falo muito, não me controlo. Ah, mas espero que vocês tenham gostado. Bom, é assim, cheio de histórias para contar. É, tá bem, tá bem. Boas histórias. Eu quero agora deixar uma recordação minha com você, que é essa foto aqui, Polaroid, já que é o programa de recordações. Aí. Aí, quando eu vou, meterando aquela piscada. Ah, essa aqui não tem jeito. Piscou. Já era. Para você guardar para a gente. Daqui a uns 10 anos eu vou te cobrar. Quero ver o seu Balu, hein? Sim, com certeza. Já já vai aparecer. Tá bom, tá bom. Muito legal, muito obrigado. Gente, até sempre. Muito obrigado, Lu. Sempre muito carinhosa e competente. Foi uma delícia. Espero voltar mais vezes. Até, pessoal. Até, pessoal.